E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui galera no GTA V e hoje mais um videozinho de GTA V Fim do Mundo Bom, como vocês podem ver aí, o Michael está voltando para Los Santos, certo? Com a sua família, no seu jatinho particular A gente vai pousar lá no aeroporto, é a Internacional de Los Santos E eu não sei o que aconteceu cara, que o tempo está horrível mano, começou a chover E enfim, é muito perigoso para um avião, pode bater um raio aí, derrubar o avião e todos nós morrermos Bom, vamos pousar lá em Los Santos, não conseguindo ver nada Que isso? Oh my God Está chovendo o meteoro O meteoro da paixão Caraca, se bater no avião eu estou lascado Olha isso, olha o tamanho Caraca, é o fim do mundo galera Caraca, o meteoro derrubou um prédio aqui, olha lá, olha lá Olha isso Ai, bateu, peraí Não, não Caraca O meteoro bateu Derrubou o prédio Vai, vai bater em mim, vai bater em mim Eu tenho que ir para o aeroporto mano Meu amigo, meu amigo É o fim do mundo, é o fim do mundo Onde é o aeroporto aqui? Aqui, eu preciso pousar aqui galera Nossa cara Caraca, bateu no avião velho Bateu no avião, bateu no avião Caraca moleque Derrubou um prédio galera, deve ter muita destruição Deve ter muita destruição mano Olha lá, olha lá Deve ter caído recente cara Eu nem vi Nossa, olha o barulho Caraca Não está dando para ver nada mano Não está dando para ver nada Não está dando para ver nada Sorte que eu sou piloto Me tira daqui Segura avião, segura Sai, 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 sai Nossa Sai, sai Meu amigo Vou ter que sair do avião Vou ter que sair do avião Sai, sai Olha o tamanho da pedra Sai gente, sai Vem, 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 vem Caraca, que desespero galera Provavelmente vai ter tsunami Cara, o meteoro descai na água É da tsunami cara Vem gente, vem gente Nossa, o avião pousando Meteoro vai derrubar ele Nossa Vamos pegar o carro aqui Vambora Que Que isso Bora gente, bora Bora, bora, bora Que o mundo está acabando Entra, entra, entra Caraca moleque Nossa, que paz Vamos sair daqui Provavelmente vai ter tsunami Provavelmente vai ter tsunami galera Caraca Caraca É o fim do mundo Olha o tamanho dos raios mano Caraca Nossa, quase pegou em mim Quase pegou em mim Quase pegou em mim Quase pegou em mim Não deu Destruiu o avião Minha nossa Destruiu o avião cara Caraca Quantas pessoas morreram ali mano Cara, os ventos estão muito rápido Galera Provavelmente vai ter tsunami Ai, caraca Olha o tamanho Ele é muito grande É muito grande Batindo Nossa, bateu em mim Sai, sai, sai Caraca Mano O negócio está feio cara O mundo está acabando O mundo está acabando Sai, 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 sai Sai O mundo está acabando galera O mundo está acabando Eita Olha aquilo Está fechado aqui Danou-se Danou-se Que isso cara Nossa, caiu 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 Velho Olha a destruição Aqui galera O que eu faço O que eu faço Galera Meu carro está batido Mano Olha só Olha isso Como é que eu vou sair daqui Vem gente Vem gente Como é que a gente vai sair daqui Cara Sabe que eles pulam Pulam A gente precisa de abrigo A gente precisa de abrigo Caraca Minha família não vai conseguir pular Por que que eles fecharam aqui mano Tem muita árvore destruída Olha isso mano Volta, 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 volta Volta Cara A gente ficou preso aqui A gente ficou preso aqui Veio Olha a situação da cidade Galera Tivemos que sair lá de baixo Mas olha só cara Olha o tsunami mano Eu não posso ficar aqui velho Só que eu fiquei preso Olha só o tamanho das ondas Olha o tamanho das ondas A gente vai ter que sair velho Se cair um Um meteoro desse nesse carro Vai destruir o carro Como é que eu saio agora A gente conseguiu quebrar Aquela parte do Do portão Olha isso cara O que que eu faço mano O que que eu faço Aqui não tem saída Tem um prédio caído aqui ó Que os meteoros derrubou Não sei o que eu faço mano A qualquer momento pode cair um meteoro Nem mim Mas se eu Sai Ai 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 Complicou cara E agora Jesus E agora e agora Olha a situação da cidade mano O meteoro causou um tsunami galera Caraca Como é que eu saio daqui Como é que eu saio daqui agora mano Como que eu saio daqui agora mano Mergulha isso velho Destruição total Destruição total Como que eu vou sair daqui agora mano Como que eu vou sair daqui agora cara Olha o tamanho das pedras Como que eu vou sair daqui, velho? Eu fiquei preso, eu fiquei preso Que nem fiquei preso lá embaixo Tá se movimentando o meteoro O meteoro caiu bem na rua, cara Onde eu ia passar? Se eu pular aqui, vai dar Mano, eu vou tentar passar com o carro aqui, velho Nossa Eita Não saiu esse caminhão Como que eu faço? Eu não sei o que eu faço Tô perdido, tô perdido Será que eu consigo passar aqui no cantinho? Ai, dá, 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 dá Nossa Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Sai, sai da frente Meu Deus Sai, sai O que que eu faço? Nossa, não, não, não O que que eu fiz? O que que eu fiz? Caraca Caraca Anda carro, anda carro Meu amigo O carro pifou, cara Anda, anda Anda Vou consertar ele Aí Meu Deus Olha Olha a zona Aí O que eu faço, cara Sai, senhora Sai, senhora Nossa O mundo tá acabando O mundo tá acabando Sai, mulher Sai Cara, meu carro voltou a funcionar Caraca Caraca, mano Galera Sai, 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 sai Eu tô acompanhando as ondas aqui, mano Nossa O carro pifou Botou a funcionar Nossa, velho Sai, sai, sai Aqui tá menor Aqui O tsunami não chegou aqui ainda Não chegou aqui ainda Ih, tem mais aqui Sai, 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 sai Sai, sai, sai Vou passar por aqui Passar Bora, bora Não, 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 não Aqui tá fechado Aqui tá fechado Sai da frente, cara Não Caraca, meu carro tá todo batido Que isso, mano Que isso, mano Nossa, nem tem água ali, cara Galera Eu não sei como é que a gente conseguiu sair daquele tsunami A gente precisa sair da cidade, mano Provavelmente o aeroporto tá Inundado Como que a gente conseguiu sair vivo, mano Como eu não sei, velho Eu não sei Cara, vou tirar esse carro daqui Vou tirar esse carro daqui A gente vai ter que sair daqui, galera Parece que Que tranquilo Parece que os meteoros acabaram Nossa, ainda tá Entra, 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 entra Vem, gente Vem, gente Vem, 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 vem Cara, o tsunami Os meteoros Ocasionou O tsunami, cara A coisa tá feia na cidade A gente precisa pro lugar mais alto, galera A água provavelmente vai subir aqui, mano Certeza Deixa eu ver Olha onde a água tá Quem conhece o mapa sabe Que a casa do Franklin É bem alta em relação As outras cidades Mas, enfim Vamos sair A gente vai pegar o helicóptero aqui Partir desse lugar, mano Bora, gente Caraca Caraca É o fim do mundo, mano Entra Vambora Olha isso Cadê a casa do Michael Cadê a casa do Michael, velho Cadê a casa do Michael, mano A casa do Michael tá pra cá, ó Aqui, ó Tá vendo aqui, ó O prédio O prédio de GTA Online Tem as casas Aqui o prédio de GTA Online A casa do Michael é aqui, ó Nossa, mano Que loucura A casa do Michael era ali Era, né Tá toda inundada Olha o centro da cidade Onde caiu aquele prédio Olha lá O prédio caído, ó Desabado Enfim, galera Nossa, ainda tem um dirigível aí Filmando Uh Bom Agora o aeroporto O aeroporto é aqui, ó Tá vendo? Aeroporto de Los Santos Não existe mais, cara Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vamos embora Pra outro país Porque Los Santos Estados Unidos Já era, mano O que aquele avião tá fazendo ali, véi Já era Foi tudo inundado, ó Não existe mais a cidade, mano Não existe a cidade mais, ó Ó Completamente submersa, mano Completamente submersa Os meteoros pararam Os meteoros pararam Mas a água veio e subiu tudo Enfim Se gostou, quiser mais vídeos assim Quiser meteoro com furacão Furacão com meteoro Tsunami com furacão Furacão com meteoro Furacão, meteoro, tsunami Comenta aqui Qual o próximo vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal De fim do mundo É isso aí Bom Então a próxima Tá aqui a minha esposa Fiel Fiel, né amor Fui